Fala meus amigos, tudo bem? Eu sou o Andaril e no vídeo de hoje confere mais uma aventura de Hurt World, galera, dessa vez vocês vão ver que encontrei um bom samaritano do Hurt World, espero que vocês gostem do vídeo, galera, se está gostando da série, deixa o teu like, se não for inscrito no canal, se inscreva no canal para estar sempre acompanhando os vídeos que eu trago diariamente, meus irmãos, muito obrigado pela participação e aprecie o vídeo com moderação. Só para a noite? Sim, claro, vem. Ok, mano, obrigado. É o seu lugar? Sim, estou tentando construir, mas é difícil. Olá, Toyo Supra. Olá, cara. Olá, mano. Tem um lugar de fogo, se você quiser esclarecer e ficar calmo. Sim, eu acertei. Obrigado. Vou pegar mais de fogo. O cara está muito alto. Então, você está no seu servo? Sim, eu aprendi ontem ontem. Eu comprei esse jogo ontem ontem ontem. Oh, porra, o fogo está fora, mano. Oh, porra. Deixa eu pegar mais de fogo. Sim, eu não tenho mais de fogo, então... F***. Espera. Vou pegar mais de fogo. Ei, senhor. Olá, cara. Você tem algumas de fogo? Não, eu não tenho mais de fogo. Estou tentando comprar algumas. Vamos, cara. Vamos se juntar. Eu tenho um fogo. Vamos lá. Oh, é você. É você. Sim, é eu, cara. Estou tentando comprar fogo. Estou tentando comprar fogo. Ok, ok. Eu também. F***. 5 minutos para morrer de frio. Eu preciso pegar a madeira urgente, cara. Se tem alguma coisa aqui. Não, não tem. Cacete. Ok, eu tenho coelho, cara. Nós não precisamos de fogo. Ok. 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 Sim, por favor. Sim, por favor. Vem, be, ligue meu fogo. Oh, sim. Oh, sim. Oh, sim. Ok. Ok. Posso entrar na casa? Ei. Ei. Oh, meu Deus. Oh, meu Deus. Vocês são amigos, cara? F***. 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 Mano, você é um pro de fazer roupas, o que da f***, mano? Ei, Toya, você quer me abraçar, só para ficar quente? Não, cara. Vamos, mano, vem aqui. Ah, eu tenho um estresse de calor, estresse de calor. Me abraça, me abraça aqui, me abraça aqui, mano. Me abraça aqui. Caramba, meu Deus, eu tenho insolação, o que da f*** é isso? Oh meu Deus, oh meu Deus, eu não consigo parar de desansar. Insolação, eu não sei o que da f*** é. É porque... É porque é um coelho de calor agora, é cerca de 500 graus, então... Uou, como você pode ver a temperatura? Você não precisa ter... Só interagir com ele, caramba. Caramba, 5... Oh, sim, eu entendo a temperatura. Caramba, a temperatura da... Do... Da fornalha deixa você com insolação, cara, que bizarro. Eu vou fazer uma... Spear. Eu tenho uma spears, cara, não se preocupe, eu vou dar para você. Oh, ok, obrigado. O cara é gente fina, o cara tá dando uma porra toda. Aqui, take. Ok. Thank you, wow. Wow, 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 wow. Wow, bullseye! Ok, let's hunt some animals, yeah. Do you wanna go to the hunt or do you wanna stay here? I wanna build some stuff though. Ok, Duke, thanks for the help, man. Yeah, no problem, man, anytime. Come, thanks for the help, my friend. Uh, I salute you, and, and, yeah, and I, you know, huh. Wait, wait, stop, 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 and I, no, stop, and I... What are you gonna, you gonna... Come on, man, come here, man. Yeah. Come, oh, yeah, baby. Oh, yeah, baby, oh, yeah. Turn around, turn around, gringuei. Turn around, what the fuck? Holy shit. It's too funny, man. Yeah, man. Oh, shit. Thank you, gringuei. Where am I, man? Alright, take care, man. Vamos em frente, cara, vamos em frente. Vocês estão vendo ali no fundo, cara? Aparecem umas casas ali no fundo. Ou é base de player ou é do game, cara? Não sei dizer agora o que que é, mas vamos lá descobrir o que que tem ali pra frente. É tudo base de player mesmo, cara. Eu tava olhando, achando que era alguma construção do jogo, alguma coisa do tipo, se existe vila ou cidade. Galera, vocês sabem se tem cidade ou vila na região? Se vocês souberem, deixa no comentário aí se tem algum mapa, algum lugar específico que a gente possa visitar, a não ser o mapa que é grande pra cacete, né? Olha essa base, cara. A porta não tem senha, mas só abre quem é dono, pelo que eu entendi. Que porra é aquela ali? Já falei! Vem cá, já falei! Vou te comer, vem, safado. Cara, que susto! Porra! Bate, hein? Bicho bate. Nossa, bate mesmo, hein? Provavelmente eu vou morrer pra ele. Matei. Nossa, que senhora. Crente quer morrer, cara. Ele deu três porradas e matou. E tirou metade da minha vida? Falei, fudeu. O bicho corre mais. Cara, eu vou fazer o seguinte. Eu vou passar a noite aqui. Vou fazer o acampamento por aqui, por cima das casas. E ver se só tem material suficiente pra construção. Resolvi fazer essa fogueira aqui pra passar a noite. Eu tô vendo que lá pro final tem base de player. Tem que ficar ligado na região. Só tem uma lança, não tem mais nada. E vamos passar a noite por aqui. Quando amanhecer, eu vou seguir viagem pra outro caminho. E tentar achar um lugar legal pra fazer a nossa primeira base, cara. Vamos em frente. Olha o tablet ali na frente. Vamos ver se ele é amigo. Olá, meu amigo. Olá. Olá, senhor. Olá. 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 Olá, senhor. Olá, senhor. Help me. Não, senhor. Help me. Come here. Come here. Let's talk like a man. Come here. Stop, Ryan. I'm not... Help. I'm friendly, man. Don't worry. I'm friendly. Come on, man. Come on, Ryan. I'm friendly. Hello, guys. Hello, guys. Can I help? No. He... Hello. He just yelled... I'm friendly, don't worry. I'm friendly, too, man. Hello, guys. Hello. Hello. I was just trying to talk to the guy, to the Ryan from the gym, and he just... I don't know. Screamed like the... Whoa, whoa, whoa. We have a bow. Watch out, watch out, watch out. I think I think the guy's cool. You look a nice guy. You go away. Ryan's cool. We are cool, man. We are the... Whoa, she's... He's gonna shoot. He's gonna shoot. Holy shit. Hey, North. Let's go get you a shirt. Okay. I'm coming. Hey, guys. Hold on. I gotta put my hands down. Press G, man. Press G. The guy can't try me. I look like a fucking deer. Oh, yeah. Hey, brother. You want some boots? Hello, man. What? Oh, thank you, Phoebe. Oh, thank you. Yes. This looks way better than the... This is a nice neighborhood, man. Can I build my house here? Around you? Yeah, man. You can. Uh, a good shirt, because I don't have to play. You have protection, too, man. Thank you, Phoebe. Oh, my God. Somebody is shooting. Oh, my God. Somebody is shooting. That was me. Holy shit. I was scared, man. Caralho, esses gringos são foda, cara. Okay. Nice neighborhood. Melhor do que do Chaves. Vamos fazer. Os caras estão fazendo base de concreta. A porra toda aqui, né? Deixa eu ver aqui o que eu tenho que fazer. O cara, ele quer... Não parecer muito amigável. Ah, vou fazer a base mais um pouco afastada para dar uma certa segurança. Vai aqui, né? O cara resolve atirar em mim de longe e pega. O cara fez uma bota para mim. Ah, tem uma mesinha aqui. Beleza. O que eu precisava. Uma mesinha para começar a construir. Deixa eu pegar essa bota bem louca e botar aqui. Pronto. Agora eu estou mais protegido do frio e estou mais rápido para andar. Beleza. Bom, vamos lá, cara. A primeira coisa que eu preciso é um martelo de construção. Cadê o martelo? Martelo de construção. Eu preciso de... Puta. Ferro moldado. Madeira. Couro eu já tenho. Preciso de âmbar. E preciso de ferro moldado. Ou seja, eu tenho que fazer uma fogueira. E colocar o ferro. Para fazer a barra de ferro. Ok. Ok. Tudo bem. E preciso de esse âmbar. Vamos lá, catar eles. Oi, pessoal. Não se preocupe. 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 Olá, senhor. Quem é eu? É eu. O cara que deu para dar o bota. Olá, senhor. Ok. Deixa eu lembrar o seu nome. Para que eu não te matasse. É o meu nome. E... Ok. Ok. Nós vamos ser bons neighbors, mano. E eu vou te fazer algumas coquinhas. Para o Criçmo. Ok, mano. Isso está ficando muito foda. Olá, mano. Você não tem alguns Orons, né? O que você precisa, mano? Eu preciso comida. Você não tem comida, cara? Oh, eu não tenho, mano. Eu preciso comida, mano. F***. Oh, mano. Essa é uma área ruim para Orons. Oh, meu Deus. Você sabe onde é o melhor lugar para comprar animais? Oh, tem um monte de pão, mas eu não tenho um bão. Ou não, deer. Desculpe, bunny rabbits over there. Tem, tipo, 12 rabbits over there. Nós precisamos... Vamos ver se um desses... Crossbow. Ou bull. Vamos ver se um desses caras vai trade for some food. Ok. Ok. Se eles me disseram. Tem um cara procurando food aqui, mano. Eu tenho. Eu tenho a comida, obrigado. Ok. Olá, mano. Desculpe. Ei, você quer ir para o caminho da água, gente? Sim. Isso é um ótimo glitch, mano. O que é isso, mano? Me ensinam. O melhor coisa para fazer é encontrar uma pão. Eu preciso comer. Eu preciso comer. Ah, sim. Eu preciso também, mano. Eu não tenho nada de comida. F***. S***, mano. O que é o principal glitch? Então, você quer ir para uma pão? Eu posso ver. Vamos ver. É um exemplo. Vamos. Vamos. Então, você quer ir para o rock e ir para o rock, e você começa a slide. A pão. A pão. Mas se você for hit a flat surface, você fica voltando. Se você tiver um campo aberto como esse, você pode voar através da mapa, cara. Sério? Sim, eu estou tentando encontrar uma boa, mas é tão rocante aqui. Como você descobriu isso? Eu só crachei em uma roca. Tipo, aqui, se você puder slide por aqui, talvez. Sim, certo. Vamos tentar. Cara, vai ter tão glitch, cara. Olha isso, olha isso, olha isso. Almost there. Skateboard, man. What's going on? What's going on? I'm trying to find a hill with a rock, bro. Oh, Duke. What's up, guys? We're gonna try to eat something. You guys? Yeah, I got meat, man. Do you need any? Yeah, I need. I need, please. I'm gonna make a house near your house, man. Okay. You can share this house if you want. Okay, okay. How can we share this? Yeah, come inside and authorize this stick, I think. I put my name here. Okay, I'm authorizing. Okay, now you can open closed doors, I think. Oh, yeah. That should be enough. Oh, yes. Nice, cool. Now I have a place here. And I can put this stuff here, too. Okay, cool. Yeah, I just built this house. We can make improvements later on, man. Yeah, sure, why not? I don't know. Where are you from, man? I'm from Turkey. Turkey? Orozco. 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 Então é isso, meus irmãos. Até o próximo vídeo. Fiquem bem. Muito obrigado. Um forte abraço. Passos. Calma. Hello, my sir. Where are you from? Speak English. Come on. Come on, my friend. Stop to talk, man. I need a company, man. I'm alone in this world. I lost my friend for a zombie. Don't make me kill you, man. Come on. Come on. I just wanna be a friend. Come here. Be my friend. Yeah. Hello, friends. Yeah. Kill him. Kill the guys with weapons. Don't let him live. Yeah. Do you wanna be a friend? Come on. Don't stop, man. You're gonna die if you stop. Yes. Oh my God. I can't swim. I didn't learn to swim. Holy shit. I have no oxygen. Oh my God. Breathe. Oh my God. I've learned to swim. Thank you, professor. I've learned how to swim now. Oh my God. Michael Phelps. Oh yeah. Nice, huh? What do you think about it? Fuck you, man. Que viagem. O cara morreu!